Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, estamos aí fazendo um registro do temporal que acabou assustando os veranistas neste momento aqui na praia de Mariluz, em Bé, onde a gente está fazendo o nosso passeio também. Os veranistas estavam todos na beira-mar e de uma hora para a outra o tempo começou a fechar, escureceu, vocês podem ver, nuvens super carregadas, até agora há pouco faltou luz aqui, mas no momento já está voltando e o tempo se armou feio, correndo, assustando os veranistas. Desde já, meus amigos, fique conosco até o final deste vídeo, vai dando o seu joinha para nos ajudar bastante na divulgação do trabalho, quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, faça sua inscrição, ative o sininho também para você receber as notificações. Toda semana estamos trazendo novidades para vocês, registrando também os eventos naturais, fazendo as reportagens sobre o tempo também, registrando pontos turísticos em meio à natureza, lindas paisagens da natureza, animais, e conforme a gente vem fazendo os nossos passeios, como este final de semana a gente está fazendo um passeio aí, visitando o litoral gaúcho, a gente vem registrando imagens da praia aqui, da onde a gente está fazendo o nosso passeio, e vem trazendo para vocês também, para vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Agradecemos também, a gente agradece também pelos novos inscritos que estão chegando, sejam todos bem-vindos, vai sempre acompanhando o nosso trabalho, faça sua inscrição, ative o sininho que estamos sempre trazendo novidades para vocês. Nós que somos do sul do país, da cidade, do município de Santa Cruz do Sul, que fica na área central do Rio Grande do Sul, mas conforme a gente vem fazendo os nossos passeios, a gente vem registrando para vocês e trazendo também. E agora, de tarde, a gente estava aqui na beira da praia também, e a gente acabou se assustando junto com o pessoal aí, com os veranistas, o tempo se armou repentinamente, acabou escurecendo aí, as pessoas também se assustaram e acabaram saindo aí, né, da beira da praia, meio correndo aí, com medo do temporal que está chegando aí, né. A gente ficou sabendo também que no nosso município, lá de Santa Cruz do Sul, também está chovendo neste momento, né. O município lá que está sofrendo bastante a região também com a estiagem, com a seca, né. Não só o nosso município, como todo o estado do Rio Grande do Sul, vem sofrendo bastante neste verão aí com a estiagem, né. Tem até municípios do Rio Grande do Sul que está tendo racionamento de água potável aí para a população também, devido à falta de chuva, né. Então a gente agradece também a Deus pela chuva que está chegando, né. E agora aqui, no momento, na praia aqui de Mariluz em Bé, né, o tempo se armou feio, né, como vocês podem ver, olha só as imagens, as nuvens bem pretas aí, né, chegando um vento, um vento meio forte também, e assustando os veranistas neste momento aí, né. E a gente está aqui, a gente acabou chegando aqui no hotel, estamos fazendo essas imagens para trazer para vocês, né, que estão acompanhando o nosso trabalho, né. E na sua região aí, como é que está? Na sua cidade está chovendo também? Estão enfrentando alguma estiagem aí em outros estados do nosso Brasil também? Você que está acompanhando, se quiser, deixe no comentário aí também, né. A nossa gratidão sempre pela presença de todos vocês, nosso canal é um canal simples, mas estamos sempre trazendo novidades, registrando lindos trabalhos e trazendo para vocês e também registrando os eventos naturais aí, né, conforme vem a previsão do tempo, as notícias do tempo, a gente vai registrando e trazendo para vocês também, né. Vocês que não conhecem o litoral do nosso Rio Grande do Sul, venha fazer um passeio, venha conhecer o estado do Rio Grande do Sul e visite as praias do Rio Grande do Sul também, lindas praias, que nem vocês podem ver aqui nas imagens, vou deixar a descrição de outros vídeos também, das imagens do litoral do nosso Rio Grande do Sul aqui para vocês acompanhar. Desde já a nossa gratidão pela sua presença, deixamos aqui o nosso grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.